E voltamos com mais Total War Ferro Dynasty. Vamos continuar nosso ataque ao território dos inimigos aqui. O nosso exército de Núbios. Os caras jogam lança de uma distância absurda aqui. Vamos ficar tranquilos aqui. Vamos começar a matar os caras tranquilão aqui. Os nossos arqueiros matam todo mundo aqui. Eu achei interessante que o inimigo resolveu sair da cidade pra nos enfrentar. Isso é raro de acontecer, hein? Vamos atacar aqui. Esses caras tão muito loucos aqui. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai ganhar fácil aqui. Ataca aqui. Ataca aqueles caras ali. Nossos lanceiros vão segurar o máximo que der aqui. Atropela aqui. O Amen Massa tomando tiro. Vou meter flechada aqui. Mete flechada aqui. Atropelamos aqui geral. Atropela aqui agora. Atropela geral. Não precisei nem invadir a cidade, cara. Isso que é batalha. Os caras tão tentando me flanquear. Olha que interessante. Vamos matar esse maluco aqui. Beleza, atropelei geral aqui. Atropela geral aqui. O que aconteceu aqui? Caramba, eu não sabia que os meus lanceiros núbios, eles eram uma espécie de fundeiros também. Mata aqui geral. Deu super certo aqui. Mata aqui agora. Eu não vou andar com esses caras aqui. Eu tô safe. Vem pra cá. Boa, acabou. Eu acho que o cara... O cara já era aqui, não é? Vamos vir aqui com a carruagem. Chariotes. Mira nesse cara aqui agora. Ativa a habilidade de dar... Ih, o cara saiu do range. Aí é foda. Se ele saiu do range... Vamos ver o seguinte. Pera aí. Se ele saiu do range, a gente vai ter problema. A não ser que esses caras matem todo mundo aqui. Mata logo. Maluco escudada. Beleza, aqui já era. Vamos atirar aqui. Flechadas. O cara vai morrer fácil. Atira aqui. Mata aqui. Já era. Ganhamos. Batalha fácil. Easy. Separar o exército foi bom. Porque os caras se separaram todos e vieram pra cima. É nosso. Bem-vindo, cara. Aê. Eu não sabia que esses caras tinham slinger. Esses lanceiros núbios. É bem legal. Vambora. Ocupa. Occupy the city. Occupy the city. A próxima cidadezinha vai ser minha. Já vamos melhorar essa daqui. Muda o deus. Amon. Eu não vou querer ter um forte aqui. Já vou desfazer. Aqui tem o que? Nativos. Eu não vou querer recrutar nativos. Spice. Construção em Menefé. Eu preciso de comida, cara. Em Menefé. Se eu não tiver comida em Menefé. Vai revoltar. Quer dizer. Pra que eu teria essa província, né? Warrior of Nubia. Esse filho aqui meu caiu na porrada no episódio passado. Foi mó maneiro. Só que nesse episódio aqui eu vou ter que jogar um pouco mais safe. Pensando bem aqui. Lanceiro veterano do Baixo Egito. Lanceiro do Alto Egito. Ué. Ué. Ok. Tá bom. Eu acho que essa unidade não é muito da... Essa unidade era do SET, né? Do Alto e do Baixo Egito. São unidades mistas aqui. Tem unidades que são meio termo. Nem toda unidade do Baixo Egito, que é aqui, é a mesma unidade daqui. E nem toda unidade do Alto Egito, que é aqui, é a mesma unidade daqui, que são os Libus, no caso. Então eu acho que é mais ou menos essa a lógica das unidades. Esse cara tá recrutando os arqueiros, os malucos aqui. A porrada ali estancou no episódio passado aqui. Vamos só passar o turno, então. Passar o turninho. Deixa eu ver se dá pra ruxar aqui. Vou pegar a moral aqui. Mas vamos ruxar aqui. Ruxa pra essa direção aqui. Deixa eu ver as construções aqui. Quanto tempo falta? Um turno. Aí eu vou ter que fazer as inscrições aqui de... Eu vou ter que fazer os ovires, né? Aqui na região. Em Hardai. Putz, eu vou levar bastante tempo. Deixa eu ver aqui. Constrói agora. Eu vou gastar uma grana aqui. Constrói agora. Constrói agora. Eu tô ganhando três de mão de obra em um turno. Isso é bom pra cacete. Isso é muito bom. Deixa eu ver um negócio. Eu posso anexar. Eu posso anexar um vizinho que tenha... Apenas três. Eu posso anexar pirâmides. Eu vou lutar por a Ígyptia. Que é justamente uma província que eu preciso ter. A Etiópia não dá. No máximo é três regiões. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu tô com medo de anexar pirâmides agora. E o meu inimigo simplesmente cai na porrada comigo. Porque eu anexei um lugar que tá do lado da terra dele. Essa região tem que ser minha. É a região de um vassalo. A região que eu quero anexar, ela tá tão aqui em cima. E se eu anexar ela agora, eu vou cair na porrada. Se eu anexar a região do... Do... Do cara aqui. Neb Gerrez e tudo mais. Eu vou cair na porrada. Se eu anexar a região do... Do Ramesses aqui. Do falecido Ramesses. Eu vou ter que brigar. Então eu vou esperar um tempo. Vamos passar o turno aqui. Pra brigar no próximo turno. Vamos lá. Fizemos o alicerce do obelisco. Eu quero ver como é que é. Deixa eu ver... Destruir a facção do Menepta? Vou pegar. Mandar meu sucessor conquistar um povoado é mais importante. Hum... Olha... Os dois são bons... Eu vou pegar esse aqui que tá... Do sucessor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu posso construir aqui? Ah, quebraram o negócio aqui, mano. Olha que palhaçada. Caramba, quebraram aqui. Safado, né? Safadeza isso. Só tem nojento aqui, cara. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Só tem unidade aleatória que eu não vou pegar elas, não. O cara veio aqui, ele saqueou e foi embora. Saqueou e foi embora. É sempre o mesmo, cara. Ele vem aqui, dá uma quebrada no negócio e vaza. Ah... Vamos tá recrutando aqui... Os espadachins, né? Eu preciso mais de espadachins. Agora recruta os espadachins. Vamos lá, obelisco. Caramba, ele só ficou assim. Eu tenho que escolher a ordem que eu vou fazer. Como assim? Ah, eu reduzo o custo da construção se eu fizer a parada que manda. Eu ainda não tenho os ovídeos reais. Pera aí. Pera aí, jogo. Deixa eu ver aqui rapidão. Primeiro eu vou fazer outras paradas, depois eu passo aqui. Melhor aqui. Aqui... Dá pra fazer o ovídeos, não dá? Vamos ver aqui. É a última construção. Droga. Só no... Daqui a quatro turnos, provavelmente. Então, como só daqui a quatro turnos, eu vou fazer outra. Chantagear, falhou. Então eu vou fazer outra coisa aqui. Tramar contra. Eu vou ameaçar esse cara. Eu vou tentar tirar ele daqui. Esse cara tem que sair daqui, maluco. Dá pra conspirar? Droga. Não dá pra fazer o que eu quero aqui, por enquanto. Tá. Eu vou ter que começar a construção... Dos adornos, então. Quando eu tiver feito isso aqui, eu começo a construção desse daqui pra não ter problema. Vai levar um tempo pra fazer o que eu quero aqui. Será que dá pra tomar essa região aqui? Caramba, tem uma guarnição poderosa aqui. Warrior of Nubia. Prepare for anything. Vamos vir aqui devagar. Se não tiver ninguém aqui, eu acho que eu vou usar dois personagens... Dois exércitos pra tomar uma região, né? É mais prático. Beleza, tem um cara só lá dentro. Segura aqui com o Pairenha. Aí manda o Ninlott na cidade. Pronto. Segura aqui, Pairenha. E eu vou tomar a cidade com o Ninlott. Tem uns caras com a vida baixa, mas dá pra ganhar. Vitória acirrada? Eu vou ganhar na porrada. Vamos lá. E vamos lá. Vamos vir pro mato aqui. Esse vilarejo eu gosto muito. Ele é bem legal. Dá pra fazer uma luta bem aqui onde tem essa lama. Os caras não conseguem ser... Não conseguem ser ignorantes, não. Eu vou ficar esperando eles virem pra cima da melhor forma possível aqui. Esses arqueiros não são os melhores, mas eles têm letalidade alta e eles têm fogo rápido. Então se o inimigo vier pra cima, eu dou tiro direto e fogo rápido. Eu mato todo mundo. Beleza. Olha só, sumiram. Os caras deram uma sumida aqui. Acho que dá pra gente matar os caras lá dentro. Vamos vir mais pra frente. E quem atirar na gente aqui vai morrer. Vamos atirar aqui. Quantas flechadas será que vai ser suficiente pra matar esse cara aqui na água? Se a gente acertar, é claro. Olha, vai tomar. Nossa senhora. Tá morrendo tudo. Pronto, mira aqui agora. Beleza, mata tudo aqui. Eu já vou ativar aqui o disparo direto. Primeiro deixa eu exterminar um daqueles caras ali. O que eu exterminar um já era. Ou eu extermino mais um? Vamos. Eles não estão vindo pra cima não. Parece que eles estão meio retardados. Eles estão meio lentos. Ah, eles estão lento na lama, pô. Eles são leves, mas parece que a lama tá deixando eles mais lentos. Ou eles estão parando de andar por algum motivo que eu não sei. Bom, vamos lá. Disparo direto aqui. E vamos ativar o disparo rápido. Oh, 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 oh. Caralho, maluco. Fudeu o rolê aqui, arqueiro. Fudeu o rolê, cara. O cara fudeu o rolê, ele andou. O cara tá de palhaçada comigo, velho. Porra, atrasou tudo. Falhou aqui a estratégia. Eu ia matar o cara, não vou matar mais agora. Pra esse arqueiro aqui, que fermerda. Vamos lá. Que imbecil, cara. Eu botei pro cara atirar. Ah, o cara foi... O cara andou. Que merda. Pô, taca a lança aqui. O cara fudeu o rolê, galera. Pô, taca a lança aqui. Bom, vim pra cá. O bom é que o meu... Ó, os caras vindo aqui, muito louco. Vão vim aqui. Vão ficar aqui. Ó, ó, esses caras aqui. Eu vou chargar esses arqueiros aqui com a carruagem. Esses caras tão muito loucos aqui. Vão vim pra cá, vamos cercar esses caras aqui. Defesa. Hold. Charja pelas costas aqui. Tecnicamente não tem nada de ruim acontecendo aqui. Atira aqui. Atira aqui. Vamos lá. O bom é que a gente tá no meio das árvores atirando em quem tá vindo pra cima. Isso aqui vai ser muito útil. Beleza. Vou charjar aqui. Deixa esses arqueiros aqui meio... Meio tomando porrada. Enquanto meus guerreiros de massa aqui pegam os malucos por trás aqui. Acabou. Acabou. Pegamos os caras pelas costas aqui. Já era. Ganhamos. O inimigo fugiu e nós ganhamos. GG. Morreu. Caramba. Ah, sweet victory. This land is mine. The gods favor me. Ganhei um arco composto. Fiz a quest de ganhar a parada aqui. Cara, eu tô crescendo muito. Eu acho que o ideal seria, literalmente... Faça lá as minhas unidades aqui. Porque eu tô crescendo demais. Eu não quero crescer tanto assim. Deixa eu desfazer a mão de obra aqui. Troca a... Deixa eu desfazer isso aqui. Troca a religião. Bota sete. Pega isso aqui. Tiro e movimento é uma merda, mas eu vou equipar. O que eu posso recrutar aqui que seja útil? Espadachinhos veteranos do Baixo Egito. Ataque bom, saqueador. Deixa eu ver. Trinta e seis, quarenta e cinco. Caramba, o meu é melhor. Vou recrutar mais duas carruagens aqui. Carruagem vai ajudar mais. Aqui tá aparecendo o que dá pra construir. Um ladrão, adivinha. Não vou gastar nada aqui. O que eu posso construir... Na outra parada aqui. Ah, aqui eu posso fazer um negócio de recurso, né? Vamos lá. Aqui em Hard Eye ainda não dá pra fazer o que eu quero. Já tenho os quatro de mão de obra já. Acho que o ideal seria só conseguir mais a mão de obra certinha, né? Eu vou gastar quanto aqui? Dois. Eu ganho um em um. É melhor... É melhor guardar. Ahn... Menéfer... Eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, tipo influência. Já que eu vou desfazer isso aqui, vai ficar influência. Vamos lá com o nosso general. General Amenmas. Vem pra cá. Ah, tem um cara ali. Isso aqui é vassalo, né? Pelo que eu tô vendo, é um vassalo do inimigo. Vamos pilhar aqui. A gente pilha porque a gente é ruim, cara. A gente não precisa de nada. Nada, nada, nada. Mas a gente pilha por maldade. Será que eu realmente preciso construir essas coisas aqui pra diminuir o tempo? Eu sou... Eu tenho muita grana. Vamos lá, foda-se, vai. Isso diminuiria só em 500 o custo de construção. Vamos meter logo toda a grana agora. Mas eu vou fazer o Ovilus mesmo assim pra ganhar dinheiro. Deixa eu ver, vamos pegar esse cara aqui. Eu não sei se eu pego e venho pra Cass ou vou pra Menefer. Acho que eu vou pra Menefer, que é a capital aqui. Eu já unifico aqui. Deixa eu ver aqui. É... Tem uma guarnição fraca ali. Vamos vim pra esse lado aqui, devagar. Eita, o cara teleportou. Ele fez... O maluco teleportou do nada. Vamos passar rapidão. Não vou ficar preocupado com isso aqui, não. Simbora. Ou eu fico? Pera aí. Vamos melhorar. Vamos fazer alimento, vai. Pronto, já faz agora. GG. Dois em um. Eu vou ganhar dois de mão de obra. O que eu gastei eu vou recuperar no próximo turno. Simbora. Ahn... Corente. General tá pronto. Ahn... A mão que guia... Ahn... Começar uma trama... Vamos começar. Vamos começar uma trama de desacreditar contra esse maluco aqui. Ameaça esse cara. Ahn... Esse cara aqui... Ah, é a mesma... É a mesma facção. Eu prefiro... Eu prefiro... Acabar com ele aos pouquinhos. Eu preciso... Eu vou lutar contra a guarnição e tudo aqui. Acho que eu vou ganhar no auto-resolver aqui. Nessa região aqui. Vitória incontestável. Nem precisou. Vamos lá. O Ameaça tá quase morrendo, galera. Ele tá com quase 60 anos. Caramba, vai morrer um baita de um general foda. Beleza. Tomamos a região inteira aqui. Desfaz isso aqui. Melhora... Isso aqui. Desfaz isso aqui. Aqui eu vou fazer... Pedra. Deixa eu ver. Ele tem 50... Quantos anos? Ele tem 56 anos. Caramba, cara. É, a Mermes. Eu tô ficando sem comida. Vamos vir aqui. Ó, o Víris real. Pronto. Melhora aqui. Agora eu vou ganhar muito mais ouro. Ouro! Hahaha. Melhora aqui. Melhora aqui também. Bom, aqui é decreto? Acho que eu vou botar pedra. Não, não tem como botar pedra. Vamos botar... É... O que eu posso fazer aqui? Vou fazer. Não vou fazer nada aqui, não. Deixa eu ver... Aqui... Talvez seja melhor melhorar o arqueiro, né? Pra recrutar arqueiro bom no futuro. Hardai... Comida. É a melhor coisa. Vamos lá. Ah, o cara fugiu, mano. O cara podia ter... Matado a gente aqui ou lutado. O cara vazou. Tá acontecendo aquilo que acontece quando o inimigo tá fraco. Ele foge da gente. Ele foge porque ele fica com medo de morrer. Olha que interessante. Um forte. Outro forte. Tem dois. É um de cada província, né? Interessante. Vou vir aqui. Será que eu consigo tomar a província de Cass? Ou ela tem uma guarnição muito poderosa? Eu vou provar a minha própria guarnição. Vamos ver. Se não der, eu recuo. Olha só. Cara, acho que eu vou lutar no campo de batalha com esses caras aqui. Eu vou parar de... Vou parar de ficar lutando seco, arriscado assim. Deixa eu vir aqui. Warrior of Nubia. Esse cara aqui já tem um exército aqui pra poder lutar. Já tem 13 malucos aqui. Deixa eu ver. Talvez se valha a pena. Cair na porrada, não é? Você melhor ter nervos fortes. Deixa eu ver aqui. Eu preciso mais blitz. Vamos recrutar uns 4 lanceiros desses corredores. Pra poder meter a lança no rabo do cara. Quem não precisa de comida? Cananitas. Anebhatch. Mas eu vou pegar comida com esses caras aqui. Vamos ver. Esse cara aceita bastante comida. Bastante ouro, né? Deixa eu ver. Ok. Nada que eu vá fazer aqui. Vamos vir aqui. Melhor aqui. Melhor aqui. Dá pra fazer comida? Não, porque eu preciso de 3 de mão de obra. Beleza. Aqui eu vou desfazer o negócio de... Aqui vai gerar muita comida. Essa província é a província de alimento. Perfeito. Qual que é o outro negócio especial que tem aqui? Pra cá pra cima. É a estátua... Né? Grandes Jardins. Que fica aqui. Ah, eu vou poder pegar os Grandes Jardins. E tem a estátua colossal. Que vai estar em... Pirâmides aqui em cima. Bem aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir construir tudo. Eu queria fazer a Grande Pirâmide. Que tá aqui. Beleza. Eu vou fazer. Eu vou capturar tudo isso aqui. Eu vou ter que destruir esses caras aqui que invadiram o Egito. Os malucos babacas. E vou acabar com eles no processo. Mas, aliás, eu não tô atacando. Ataca a Mut. Ataca a região aqui, porra. Vamos lá. Ó, o Menon quer madeira pra caramba em troca de comida? Eu aceito. Caramba, o cara fez um ataque desesperado aqui. Adeus, otário. Vamos pegar aqui e negociar. Os caras quebraram aqui, a impressão minha. Caramba, cheio de general, cara. Tava cheio de general ali no exército. Tinha uns quatro general. Olha isso aqui. Um, dois, três, quatro. Caramba. Constrói aqui. Vou botar pra gerar pedra aqui. Melhor coisa que a gente faz. Descontos. Desacredita aqui. Os caras tão loucos pra me desacreditar aqui, mas não vai dar certo, né? Vamos ajudar esse cara aqui. Seguindo meu favor é muito sensível, de verdade. Muito bom. Você também busca a chamada de aventura, então? Um raro egípcio. Não vai fazer chantagem com os meus filhinhos, não, babaca. Com os meus filhinhos, não. Não comem ihros. Deixa eu ver. O cara danificou aqui de novo. É um babaquinha. Esse cara que fica danificando, ele é um otário. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer uma emboscada pra ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu ganhei uma carruagem comum, mas eu não vou usar. Deixa eu ver. Faixa, tamanho da aura. Obrigado. Eu vou matar ele. Aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui? Aqui tem ouro, né? Podia fazer mais ouro. Eu acho que não. Vamos fazer um centro de recrutamento. Vamos fazer mais recrutamento militar aqui. Faz um centro de recrutamento aqui. Desse jeito, a gente consegue melhorar essa província aqui pra além das capacidades dela. Vamos vir aqui. Ainda não dá pra invadir, porque eu só tenho uma torrezinha. Quer dizer, um ariete. Dá pra ganhar. Cade e mena. Mas vamos esperar. Vamos vir aqui. Os caras ainda não estão passando fome. Próximo turno eles vão passar fome. Aí eles vão ter que pensar duas vezes. Bom. O que tá faltando equipar aqui? Ah, carruagem no Pairenha, é? Pronto. Vamos vir aqui. Arco medjai. Arco composto. Deixa eu ver. Velocidade de recarga. Tire o movimento. Qual que é o melhor aqui? Arco medjai? Vamos pegar atirador montado, vai. Porque eu atire... Sei lá, atire em movimento parece ser melhor. Parece ser bem melhor. Do que o outro. Eu tô pegando uma pesquisa boa, que é relação diplomática com egípcios. Depois eu tô pensando em fazer o seguinte. Ou vir pra cá, pra baixo. Ou subir e pegar isso aqui, ó. Munição pros arqueiros. Acho que eu vou pegar. Vamos passar. A nossa emboscada falhou. Será que eu vou perder esse filho? Será que ele vai me atacar? Será que eu vou perder? Cara, a emboscada falhou, mas dá pra lutar. Vamos salvar. Será que é burrice minha lutar contra esses caras aqui? Vamos ver isso. Vamos ver. Eu vou direto pra cima do cara. É um exército só. Vamos lá. Vamos subir aqui nesse morro. No morro, ninguém vai poder nos ver. Eu vou botar os Copest na frente, porque eles têm armadura pra cacete. Os arqueiros vão tentar pegar os caras antes deles chegarem aqui. E os lanceiros, os canelinhas, que estão aqui do lado, vão dar a volta e pegar os inimigos. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Olha só, os caras vêm aqui. Vamos lá. Já começam atirando aqui. Vai pra frente aqui, vocês. Vai pra frente aqui também. Já vai girar pra frente aqui. Sai do range dos caras aqui. A gente tá conseguindo. Vamos ver. Tamo matando aqui. Ô maluco. Vamos lá. Tão vêm aqui. Tamo conseguindo. Por que o jogo falou que era impossível, hein? O jogo não reconhece nosso poder, galera. O jogo não reconhece nosso poder. O jogo não reconhece nosso poder. Ataca aqui. Ataca aqui. Caramba, eu tô tomando flechada aqui. Pronto, aqui já era pros caras. Acabou. Vamos atacar aqui. Recoo aqui. Recoo aqui. Carmo jovem aqui. Beleza, ganhamos aqui. Agora, como a gente vai usar esses arqueiros aqui, eu não sei. Charja mais uma vez aqui. Tiramos aqui. Tiramos os caras aqui. Isso é bom. Agora eu posso pegar esses caras e atirar aqui. Pegar esses caras e atirar aqui. Beleza, dá pra fazer isso. Atirar nas portas aqui. Tá pegando nos nossos, mas é complicado. Ó, tem um zaqueiro vindo ali. Não sei se é uma boa. Arrows, ready. Atirar nas portas aqui. Atirar no caminho. Atirar nos seus irmãos. Arrows, por favor, nos help. Pati aqui. Esses Libus lutam muito bem. Eu tinha me esquecido disso, cara. Olha a demora pra ir embora aqui os caras. Vamos lá. Tecnicamente aqui quebrou, né? Vamos meter flechada aqui. Mete flechada aqui no cara. Até matar. Caramba, não mata ali, é isso? Por algum motivo, os caras não fogem, não. Beleza, botão pra fugir aqui. Vamos atirar aqui. Opa. Atira aqui no meio. Parece que a gente conseguiu aqui. Vamos tentar matar os caras aqui. Tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Morreu aqui. Vamos atirar ali daquele lado ali. Vamos ver se pega aqui. Aqui tá pegando aqui reto aqui. O meu general fugiu também. Droga. Cara, esses libuos não morrem. Isso é um problema. Isso não é uma coisa boa. O meu general fugiu. Ele não morreu. Isso é interessante. Vamos mirar aqui com os arqueiros. Mesmo a gente tendo quase perdendo, os arqueiros podem salvar isso aqui. Não acredito, cara. Eu não acredito que os arqueiros vão... Eu não acredito que a gente vai fugir. Eu não aceito isso, na moral. Olha isso, cara. Dificuldade de matar. Eles ficaram tipo na merda. Nosso general fugiu, mas não morreu. Morreu aqui. Fugiu. Maluco. Olha isso aqui. Os caras devem ter aqui, tipo, três e eles não fogem. Vamos vir aqui. Vamos cercar aqui. Os arqueiros deles estão tipo sem munição. Vamos cercar aqui. Nossa, eu não acredito, cara. Volta pra correr aqui. Desce a porrada no general aqui. Se a gente ganhar... Nós acabamos com o exército mais forte dos caras. Cercou aqui. Ele tem azarão, general. Ele tem o talento azarão, que é um talento de filho da puta. Vamos lá. Ó, ele chargou com uma unidade aqui. Vamos acelerar aqui. Ah, mano. Não acredito. Olha isso. Beleza. Pensei que a gente fosse perder. Vamos ver, vamos ver. Ganhamos. Caramba, cara. Que batalha foda. Eu nunca mais vou subestimar os Libus. Eu sei que nessa campanha eu fiz um bom uso deles, mas... Usualmente, eu tendo a subestimá-los. Nas outras campanhas. Foi bem foda. Caramba. Toma. Aê. Conseguimos dar um pau nele. Conseguimos dar um belo de um pau no cara. Corra, covarde. Intrigas na corte. Eu não vou ficar ocioso. Eu tenho grana. Destruir a facção da Taosret. Tenha 55 povoadas. Acho que vou pegar isso aqui. Só pelo ponto de vitória. Que parece ser útil. Esses caras já estão passando fome. Eles já perderam vida. Eles já estão passando fome. Mas ainda não é a hora de atacar. Esse cara pôde nível. Vamos melhorar aqui. Melhor aqui. Melhor aqui. Estudo Médio Comum. Pegar esse aqui. Cadê? Eu acho que já dá pra atacar Teba. Vamos lá. Teba é nossa. Com isso, a gente fechou a província toda aqui. Alá. Não tem guarnição que aguente esse exército aqui. Não tem guarnição que tanca o príncipe. Puxa, cara. Pronto. Occupy the city. Dispire aqui. Dispire isso aqui também. Melhor aqui. Não. Pera aí. Melhor aqui. Ah, aqui. Bota o deus a mão. Dispire isso aqui. Beleza. Amon Mass. Pharaoh of Egypt. O avanço do Amon Mass não pode parar. Vou melhorar aqui a satisfação, porque eu não quero revolta aqui. Permuta com Abdi. É, eles querem território. Eu não vou dar território pra eles, nem pensar. Não vou fazer trade por enquanto, não. Tá meio merda o trade, assim. Parando pra pensar, o trade não é legal. Com a voz dos deuses, eu declaro essa corte em sessão. Se eu expulsar um desses caras da corte aqui... Vou desfalcar esse cara aqui. Se eu expulsar um deles da corte, eu consigo botar um filho ali. Aí é nepotismo puro. Aí vai tá a corte ali... Enchendo ali todo. Só vai ter filho meu. Deixa eu ver... Aqui a gente derrotou o cara. Eu deveria lutar com esse cara? Ou não vai dar? Deixa eu ver. Não tem chance. Vitória Cadimena, eu vou perder só um lanceiro. Adeus. Ah, maldito. Vou voltar, vou recrutar... Vou recrutar outro lanceiro. Eu não posso atacar agora, né? Vamos lá, pega aqui um XP bonitinho. Próximo turno eu já vou poder meter um cerco ali na cidade do cara. Já era. A cidade dele vai ser destruída. Vamos pegar um quebra-escudo, uma massa aqui. Ah, eu posso recrutar Libus agora, né? Será que... Vamos pegar machadeiros Libus. Quatro machadeiros Libus é melhor do que pegar... As unidades que eu peguei. Não que elas fossem ruins, mas os machadeiros Libus são melhores. Eu acho que eu não vou destruir isso aqui. Eu vou deixar. Pra poder pegar os machadeiros Libus aqui. Vitória Cadmena? Vamos lá. Vamos de Cadmena. A cidade de Meneféria é minha. Ok. Agora é o seguinte, eu tenho que unificar o rio antes de começar a subi-lo. Aqui eu não sei se eu vou recrutar tropa. Eu acho que eu vou deixar pra recrutar tropa. Ó o Asfinge, galera. Legal. Os caras têm a província que eu quero, que são as províncias Kema, Ken. Eu vou ter que tomar essas regiões aqui. Pra mim. Pra eu poder ter as paradas. Isso aqui é o quê? Pirâmide de... Graude, não sei o quê. Jardim Suspense. Fica no lugar disso aqui. Vamos desfazer. Aqui é só comida nessa província aqui. O que eu vou fazer? Decreto aqui é comida. A satisfação fica pequena, mas não tem problema não. Jardim Suspense. Jardim Suspense de Nubia. 40 há quantos anos? 45. O cara upa muito de nível. O cara upa bastante de nível. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar benevolente para as tropas, já que agora a gente tá na região daqui de cima. Não precisa mais se preocupar com o calor. Não durante a caminhada do exército, né? Deixa os caras passando fome, né? Deixa o Ninlott fazendo um cerco aqui. Deixa os caras passando fome. Vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. Um reino. Um reino. Um empírio. O grau administrativo subiu para 8. Complicado. Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Caramba, tem um cara... Olha isso aqui. Tem um cara vivo aqui. Ué. Não era pra destruir isso aqui? O filho da... Filho da puta. Ele destruiu o negócio antes de mim. Era pra quebrar. Desgraçado. Vou matar. Esse cara atrapalhou aqui. Era pra quebrar aqui pra eu poder fazer o negócio da... Da construção. O cara quebrou. Morre aqui. Babaquinha. De raiva eu vou te matar. Pronto. Consegui uma copeste rústica. Ah, eu não vou usar não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Trabalho em mina de ouro. Deixa eu ver. Acho que o ouro é melhor aqui. Vamos ver. Cara, eu tenho tanto ouro que não vale a pena ficar... Focando em ouro, né? Tô pensando aqui. Pronto. Melhor aqui. Melhor aqui. Vai ter comida pra caramba nessa província aqui. Não tem como fazer nada aqui. Não posso melhorar aqui. Não tem mão de obra, né? Talvez eu deva atacar aqui com o Amenmas. Esse cara tá fraco ainda. A região de... Hum... Acho que dá pra lutar, hein? Vamos ver. Podem passar pela estrada aqui. Vamos impedir o cara de recrutar. Vamos ver. Olha, dá pra ganhar. Deixa eu ver aqui. O Amenmas não chega lá. Talvez seja interessante mandar ele pra lá mesmo assim. Vamos ver aqui. Só por via das dúvidas. Eu não sei se eu vou ser atacado por outro exército. Da última vez eu morri por causa disso. Tramas na corte. Tramas na corte. Ah, isso aqui vai acontecer de qualquer jeito, mas vamos pegar o desacreditar a nível máximo. Porque se falhar... Se falhar, a gente tem um cara desacreditado aqui. Deixa eu ver se já perdeu o vidro o suficiente. Ahn... Vitória, Kadimena. Eu vou perder uma carruagem. Olha, cara. Vocês preferem morrer de fome do que lutar. Vamos lá. Vitória, Kadimena, então. Acho que essa é a última propícia, né? A gente vai recrutar mais carruagem agora. Essa é a última, não é? Não, ainda não. Tem mais uma ali. E o Nu? Warrior of Nubia. Perdi uma carruagem. Vou recrutar duas carruagens. Vamos lá. Não vale a pena recrutar mais nenhuma unidade aqui. Tomamos a região de Cass. Vai daqui. Spide aqui. Spide aqui. O que foi quebrado aqui? Spide aqui. Eu não vou querer ter um forte no lugar que já tem um forte. Do lado de um lugar que já tem forte é Burris. Se esse cara me atacar, vai ser campo de batalha. Porrada. Então vamos passar. Aconteceu de novo. O cara veio com um novo exército me atacar. Vamos recuar. Filho da mãe. Ainda bem que eu recuei. Não vou cancelar trama. Quem apareceu aqui? Ah, já posso fazer os grandes jardins? Vamos dar início. Usa pedra. Ah, a guarnição vai ser a mais forte. Vamos lá. A guarnição mais forte que tiver. Os grandes jardins dão alimento e influência. Cara, quem zerar com o Egito? Quem faz essas construções zera com o Egito nesse jogo aqui. Pelo menos agora que eu percebi. Ah, melhor. Faz o cerco aqui bonitinho. Ah... Deixa eu vir aqui. Faz o acampamento aqui, pra não morrer. Por devagar. Cadê meu filho? Eu vou colocar... Deixa eu ver. Tem que ser alguém confiável aqui. Não que tenha alguém desconfiável, né? Caramba, olha a minha... Olha a minha... Cara, que sagrada a minha corte. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Kenny, Pairenha, Niló... Ah, eu vou colocar um cara confiável, vai. Fala com o Corempit, que foi general durante muito tempo. Pronto. Já, já eu não vou ter mais inimigos aqui. Eu posso até tentar atirar. Eu vou tirar esse cara daqui. Pronto. Ameaça o cara que é meu vassalo aqui. Na corte, só vai ter minha família. A corte do Amenmas. Melhor aqui. Tem que desenvolver esses negócios aqui. Aqui em Yunu, eu vou precisar de um pilar aqui. Comida. Comida. Vamos orar pra Amon. Pegar um bus aqui. Pegar negociar aqui. Vamos vim cá pra água. Faz o cerco em Yunu. Tomara que seja a única terra do inimigo. Se tiver mais terra aqui pro Delta, eu vou ter que ir pra cima. Não tem. São só povos do mar que tem ali. Amenmas pegou nível. Pronto. Já ganha nível aqui. Não. Não. Ué. Quem pegou nível aqui? Ah, só o Amenmas pegou. Então vim aqui com o Nilote, nosso filho. Our son. My son. Uh. 23. Eu vou fazer o cerco bonitinho aqui pra não dar merda. Não, Diogo. Vamos lá. Aí. Aqui. Eu preciso de comida e de pedra? Acho que eu não vou fazer os dois, não. Vou fazer um só. Então, vê. Acho que comida. Na dúvida, faz comida, né? Na dúvida, faz comida aqui. Pra não ter problema. Deixa eu ver. Hardai. Pronto. Na dúvida, faz alimento. Faz food. Não tem mais o que fazer aqui. Vamos lá. Faça com o Amenmas. Vamos lá. Olha. Eles querem me dar ouro? Por bronze? Cara. Eu vou aceitar. Vai. Embora eu tenha bastante ouro. Adorno construído no obelisco negro. Será que fica bonito? Ah lá, ficou bonito, cara. Três macacos aqui. Fica bem bonito. Dá pra acelerar o processo do negócio aqui do piramídio, mas depois eu vou fazer. Acho que eu vou dar um ladrão aqui, vai. Pronto. Diminuiu um turno aqui. Deixa eu ver. Vitória incontestável. E a gente acabou com o inimigo aqui. Acabamos com os caras. Eu espero que esse tenha sido o último povoado dele. Isso é o nosso, por conquistar. Eu sempre sou o Lenny. Quer dizer, desfaz isso aqui. Desfaz tudo isso aqui. Ah, melhor aqui. Mercenários Cuxitas, obrigado. Ah, ponto de habilidade pro filho Kenny. Deixa eu ver. Tira isso aqui, bota o atributo certo de andar na areia. Esse aqui tá regenerando a vida dele devagar. Preparo para qualquer coisa. O inimigo que a gente expulsou, ele... Esse cara aqui já era. É tipo o último... É o último descanso do cara aqui, né? Esse suco é surpreendido. Vou fazer uma emboscada aqui e matar o maluco. Espírito e orgulho. O coragem é tudo. Eu acho que dá pra auto-resolver essa próxima batalha também, ó. Vamos lá. Ah lá, maluco. Incontestável de novo. E tem mais uma cidadezinha ali em sair. Perto do Delta. Pronto. Esse era o inimigo que podia nos atrapalhar. Não tem mais ninguém agora. Ocupa. Olha lá. Maluco, a gente só cresce no Egito aqui. Pronto. Essa província também vai ser uma província de comida. Desfaz isso aqui. Desfaz isso aqui. Faz isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Depois eu faço. Vamos fazer isso aqui de produzir mão de obra, que é a melhor coisa que a gente faz. Faz isso aqui. Cara, que foda, mano. A gente só atropelou o inimigo, galera. Foi bem maneiro. Raramente a gente tem esses atropelos aqui. Foi bem legal. Essa cidade aqui, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou manter o forte. Eu vou tacar os soldados do exército do cara aqui dentro. Comida aqui. Aqui faz comida também. Aqui em Hardai melhora a comida também. Não vai ter mais nada aqui. Eu vou emboscar esse cara aqui. Esse cara vai morrer pra sempre. E aí eu vou destruir a outra parada ali. Ah lá, a emboscada falhou, mas o cara morreu. Adiós. PEDRA POR MADEIRA PEDRA POR MADEIRA Olha, não. Minha grandeza é provada. Ai, ai, ai. A batalha é meu colega. Ok. Conseguimos destruir o cara aqui, maluco. Não sobrou nada. Agora falta colonizar essas regiões aqui mais pra areia. Mas eu só não sei se vale a pena. Vale a pena capturar, por exemplo, as outras regiões como Kesseth e Ichan, que são as regiões daqui. Vamos, vamos ver. Talvez valha a pena. Runa de toda a Ígypia. Tem uma região ali pra... Caramba, tem mais uma região ali, cara. Impressionante esses malucos, hein. Os caras não morrem, não. Vamos vir aqui. Pega aqui. Tem mais uma região ali pra cima. Vamos lá. Vou ter que ficar de olho nisso. Ou ele colonizou no desespero, ou ele realmente tinha um território mais pra cima. Deixa eu ver... Melhora essa região aqui de Menefé. Aqui em Yunu melhora... Aqui em Yunu tem que fazer essa parada, né? Comida. E a menina aqui da parada. Faz isso aqui. Vou provar a minha própria. Vamos tacar as unidades aqui pra proteger com o filho. E economizar. Deixa eu ver. Pronto. Joga aqui e economiza. Vamos tomar a última região do inimigo ali. Não tem um ali... Caramba, tem outra região aqui, cara. Não é a última, não. Glória, bloodshed. Vitória, Kadimena? Ah, eu vou esperar. Deixa eles atacarem a gente no campo de batalha. Cacete. Os caras são praticamente indestrutíveis, cara. Tu vai matando um, vai... Os caras vão indo mais pra cima. O Egito é quase inteiro meu aqui. É isso que eu mais gosto na campanha longa, né? Eu tô com 90 de 110 pontos aqui. Conforme eu for fazendo as maravilhas, a parada vai aumentando. Vamos vir aqui com o cara não tem nem território mais. Vamos anexar pirâmises aqui. Vamos lá. Aê! Pronto. Anexamos três... Anexamos três territórios aqui. Agora a gente tá fazendo fronteira com o Canaã. Agora a parada ficou melhor. Aqui em Peramon eu vou desfazer o porte. Agora sim, doido Vamos lá Eu vou fazer comida aqui Também Menos pedra Deixa eu ver como é que tá aqui 92, 110 Cara, eu vou pegar provavelmente uma vitória definitiva Nessa campanha aqui Não sei Se eu enjoar, eu não vou pegar não, galera Sendo muito sincero Eu posso enjoar rápido e não pegar Vamos passar Deixa eu ver aqui Quanto tempo falta pra construir Ah, o jardim já tá fazendo, né Quanto tempo falta pra construir O obelisco aqui 4 turnos pra fazer o obelisco Eu vou ganhar influência, pedra Caramba, isso é muito bom Mais 4 pontos de vitória Mano, jogar de Cufu o construtor É easy mode, né Porque tu ganha muito ponto de vitória Vamos passar Passa o turno Se o jogo deixar Aí Aí, expansão Ganhamos uns pontinhos Tá Vamos pegar aqui em cima agora Ambição Mas o negócio de arqueiro aqui Olha só O cara saiu do porto O cara meteu um dash aqui Correu de mim aqui Eu tenho outros planos Essa cidade aqui vai cair Eu não tenho o que fazer aqui O cara vazou pra Pra fora aqui Deu um dash aqui Ele só não vai conseguir Tomar a cidade agora, né Agora eu posso tomar a cidade sem ele Eu pensei que o cara fosse Me atacar Alguma coisa Ele tinha quase a mesma chance Mas ele vazou Safado Beleza Estou quase tomando o rio delta Todo pra mim Estou quase tomando toda a região do delta Otário E o nu Deixa eu ver Multi Aqui eu ia recrutar Unidade ou não Acho que eu não ia recrutar Unidade aqui Desfaz Desfaz Protege o meu pessoal Aqui Com desfaz Os caras estão aqui Toda me desfalcar Beleza O Nilot Consegue ir aqui pra cima Defender, eu acho Vamos vir aqui O meu problema é o cara Fazer isso aqui Ele vindo direto pra Tijaro, né Ah, mano Tu vai pra cá, maluco Tá de sacanagem A volta que o cara deu A volta que o cara deu Foi complicada Vamos vir aqui Vamos ter que ficar Ficar aqui Porque o maluco Deu uma baita De uma volta Vamos pegar aqui Carruagem Deixa eu ver Um arqueiro Outro arqueiro Outro arqueiro Dois espadachim Fizemos um novo exército Seja lá quem for Que esse maluco vai atacar A gente consegue defender Não no mesmo turno É claro Mas consegue Cadê meu inimigo Esse povoado tem que ser Descoberto Eu acho que eu sei Onde esse povo Ah, tá aqui Tá aqui pra essa região Aqui Filho da mãe Caramba, cara Não tem como fazer nada Porque a gente já Deu vários upgrades Em várias coisas Já E nada tem mão de obra Agora pra gente fazer Vamos só passar o turno Aqui E defender do ataque Ah, o cara aqui Faltou essa região Aqui também, cara Caramba Eu não sabia Dessa região aqui O nosso inimigo É muito maior Do que eu pensava Vamos lá O cara tomou a cidade Como eu tinha imaginado Não teve nada Que eu pudesse fazer Eu recém tomei a cidade Ela não tinha nada Então o cara Só foi lá E pegou pra ele Ah, madeira Por comida Aceito Ouro Por comida E pedra Aceito Construímos um adorno No obelisco negro Legal Deixa eu ver Olha isso, cara Muito bonito Caralho Vamos fazer um cerco Aqui nessa cidade Aqui Eu acho que dá pra trazer O outro personagem Pra atacar Daria pra Ah, vitória Cadimena Eu vou perder Só um arqueiro Merda É meu Caramba Que trouxa Aê Não valeu a pena Né, maluco Ficar Atacando a cidade Dos outros Se ferrou Mas se ferrou Muito Aqui Eu vou desfazer Isso aqui Desfazer Isso aqui Desfaz Aqui Faz só Comida Aqui Manda A mão De obra Pra cá É uma Soma Tá tudo Bem Faz o Santuário Do Deus Aqui É foda Cara Ameaça Tá funcionando A gente vai tirar um cara da corte aqui Melhor aqui Aqui em Mute Faz a mesma coisa Faz comida aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Faz aqui o negócio da facção E eu acho que eu vou fazer um negócio da facção aqui De mão de obra e recursos Ação na corte Cara Faz qualquer ação aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Opa o nível do Nilote Bom Peraí Vou pegar isso aqui E negociar Ae pronto Essa é a última Última cidade dos caras Provavelmente Será que eu não chego? Aí é foda O jogo tá me trollando Porque eu me dizia que eu chegava Ah Bom vir aqui Aqui tem Aqui é uma das É uma das últimas também O Oasis Foda né Bom galera Vou encerrar por aqui O próximo episódio A gente vai tá Destruindo os caras Colonizando o que precisa E destruindo os inimigos Da melhor maneira que a gente conseguir Beleza Obrigado por terem assistido Esse foi Total War Ferro Dynasty E Fui Abaixão E E Obrigado.